Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e este é um projeto de liberdade financeira. Vamos juntos quebrar as correntes de contas e de dívidas? Eu lhe peço, se inscreva no canal. Obrigado. Ative também o sininho, curta, comente e compartilhe, tá bom? Neste vídeo trataremos da Klabin. Ele peça que assista até o final porque deixarei para você dois conteúdos de qualidade, duas telinhas com mais conhecimento para você, tá bom? E farei um desafio engraçado, tá bom? No final. Eu quero ver se você vence, tá bom? Vamos ao texto. A fonte informando e na mira do jacaré, aproveitando desconto e bons fundamentos, Barsi faz novas compras de ações da Klabin. A companhia deve pagar dividendos de até 36 centavos de real por ação no dia 11 de agosto. Artigo de Caterine Rivas. Aí a foto do seu Barsi. Uma ação do setor de papel celulose voltou a atrair o olhar de um dos maiores investidores da Bolsa, Luiz Barsi Filho, que aproveitou a queda recente do papel para ir às compras. Aparentemente ontem, como anunciado pela sua filha Luiz Barsi em redes sociais, uma ação que Barsi estaria comprando a Roldo na quarta-feira, 27. A escolha do investidor que recebeu um milhão de reais em dividendos por dia, referentes a 2021 da sua carteira previdenciária, é por uma velha conhecida, que inclusive é uma das maiores posições do rei dos dividendos. Se trata da Klabin, que em 2022 acumula a queda de 20,49% nas ações preferenciais, KLBN4, e 21,96% nas ações KLBN11. Na verdade, unit, né pessoal? É um pacote de ordinário preferencial. E você já sabe, só se é o N, né gente? É quem tem KLBN3. Continuando, até o fechamento de dia 27 de julho, segundo dados da Com Dinheiro. Nesta quarta-feira, as 27 ações subiram 5,47%, repercutindo os bons resultados do balanço trimestral, mas não o suficiente para apagar as quedas do ano. A informação de novos aportes pelo mega investidor na Klabin foi revelada por Luiz Barsi e um grupo de assinantes do AGF+, ações de ganhamento futuro. Plataforma educacional que sistematiza os conceitos utilizados por Luiz Barsi para gerar renda passiva. Segundo publicação de Luiz, Klabin estaria voltando a semear bons dividendos, motivo pelo qual seu papel teria sido alvo de novas compras para a carteira do Luiz Barsi. Também estaria no radar para integrar novamente a carteira da economista e sócia fundadora do AGF+. É filha de Barsi, né? Como justificativa da compra, Luiz lembrou que a Klabin cresceu em 2020 a sua fatia de receitas geradas pela exportação de celulose, movimento que trouxe uma volatilidade ao lucro líquido da companhia por conta da variação cambial. Esse efeito culminou em muitos prejuízos contábeis em 2020, suficientes para tornar a conta de prejuízos acumulados bem negativa no patrimônio líquido, apontou ela no comentário. Segundo a economista, embora a Klabin gerasse fluxo de caixa suficiente para pagar bons dividendos, a empresa não poderia fazer isso por conta do motivo contábil, razão pela qual em 2021 a empresa não pagou bons proventos aos seus investidores. Aí eu lhe pergunto, essa descontinuidade de pagamento de dividendos, de proventos aos acionistas, não depõe contra você investir nessa empresa? O que você acha? Será que uma habitualidade no pagamento de dividendos e uma habitualidade, uma consistência nos lucros não é interessante para você investir? Não é um indício de que você tem que investir na empresa? Você pode? E se não ocorrer, não é o contrário? O que você acha? Coloque aí nos comentários, tá bom? Luísa destacou ainda, voltando ao texto, que no meio de 2021 a Klabin aprovou uma política de EDGE, proteção que anularia os efeitos contábeis da variação cambial e permitiria que aquela conta do patrimônio líquido fosse zerada. Quase um ano depois, Klabin cumpriu o que prometeu, cumpriu e finalmente parece que conseguirá pagar bons dividendos trimestrais com consistência. Atualmente, a política de dividendos da Klabin, publicada no site de relações com investidores da empresa, estabelece que o valor total de dividendos ou juros sobre o capital próprio corresponde a um percentual alvo entre 15% e 25% do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Na sequência do resultado, a companhia anunciou o pagamento de dividendos intermediários no valor de 399 milhões de reais, correspondente a cerca de 0,07 de real por ação ordinária e preferencial e 0,36 de real por unit. O pagamento dos dividendos será realizado no dia 11 de agosto de 2022 com data de corte na próxima segunda-feira primeiro. Este é o terceiro trimestre consecutivo que a Klabin consegue honrar o seu compromisso de remunerar os acionistas. Tomara que isso perdure, né, gente? Que isso seja contínuo, habitual. A Klabin divulgou seus resultados na manhã na última quarta-feira com lucro líquido de 972 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. Cifra 35% superior ao reportado em igual etapa de 2021. 2021. Isso é bom, né, gente? O EBITDA ajustado cresceu 11% nesse segundo trimestre de 2022, totalizando R$ 990 bilhões de reais. Já a margem EBITDA, EBITDA sobre receita líquida ajustada, atingiu 39% entre abril e junho e baixa de 5 pontos percentuais, frente à margem registrada no segundo trimestre do ano anterior. Os números foram acima do esperado. O consenso foi definitivo e projetava lucro de R$ 302 milhões, queda de 58% frente ao segundo trimestre do ano passado, projeção de EBITDA de 1,8 bilhão e de alta de 17% na base anual. Ainda segundo informado por Luiz no comentário, a celulose se encontra em seu pico histórico e algumas correções podem ser esperadas aqui em diante. Ou seja, eu comento, aí deve cair o lucro, né, gente? Vocês pararam para pensar nisso? Comentem aí. Com isso, em um cenário altamente imprevisível, Luiz Barce Filho estaria recomeçando as recompras neste momento e aos poucos. De acordo com as projeções da plataforma AGF+, em um cenário favorável para a companhia, o dividendo projetado de 2022 para a Clabin seria de R$ 0,24 por ação, que daria um preço teto de R$ 4,00 para a preferencial e R$ 20,00 para a Unity. Já precificando o cenário de queda da comodidade, observando um dividendo menor que R$ 0,20 ao ano, o preço teto estabelecido pela plataforma de R$ 13,33 para a preferencial e R$ 16,66 para a Unity. Tá bom, gente? Informação importante sobre a Clabin e o movimento do mercado. Se você não se inscreveu, lhe peço se inscrevendo no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe com pelo menos cinco contatos seus, tá bom? Vou deixar duas telinhas com mais conteúdo para você, porque você merece. E agora o nosso desafio. Eu quero ver você se inscrever no canal, se você não se inscreveu, e ativar o sininho com o último dedinho da mão direita. Faça aí. Se você não conseguir, você vai com o indicador mesmo, tá bom? Obrigado, um abraço. E aí E aí Se inscreva no canal.